Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Arca Bral. Para quem não nos esquece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E hoje a gente vai mostrar para vocês toda a atualização da obra aqui nessa semana. E tem muita novidade para mostrar para vocês, graças a Deus. Aqui ao fundo, corredor. E além do corredor, tem muita novidade aqui, a gente também tem uma super novidade da nossa fachada. Uau! Chegou a pedra que a gente ia colocar na nossa fachada. Linda, linda. Foi tanto tempo para poder decidir, gente. Que assim, quando chegou... Mas hoje eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar a primeira corredor, o ralo que a gente colocou aqui no corredor e tudo. E depois a gente vai para a fachada, tá? Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente. E aqui temos o piso do nosso corredor. Já coloquei tudo essa semana. E aí, já fiz a instalação do nosso ralo também. Lá da Escoar Brasil. Ainda não tive tempo de colocar o rodapé, tá gente? Mas o piso está todinho já colocado até o finalzão. E agora, minha avaliadora aí de azulejista, o que você diz aí do meu trampo, minha parceira? Gente, estou muito feliz que a gente começou a colocar os pisos aqui da área externa, né? A gente começou pelo corredor, porque lá na piscina a gente está imperabilizando a piscina. Depois a gente vai mostrar com vários detalhes para vocês, né? A gente precisa montar nossa casa de máquinas para testar a piscina antes de assentar o revestimento. Porque vocês imaginem dar algum vazamento, precisar fazer algum cano que ficou ali. A gente faz o teste primeiro. Se a gente já tiver colocado o piso, tem que quebrar o piso para arrumar. Não é isso que a gente quer, né? Agora, falando desse piso aqui, esse piso que a gente colocou, ele é o Victus Natural da Gaudim, tá? Ele é um piso para a área externa, é um piso granilhado, né? Essa foi uma grande preocupação nossa aqui. Porque quando a gente vai ter piscina, o medo das crianças escorregarem, ou até meu sogro, minha sogra, que são pessoas mais de idade. Então, a gente colocou um piso para a área externa mesmo. Ou até eu mesmo escorregar, rapaz. Depois de tomar um suco de laranja. É, depois de tomar um suco de laranja, qualquer um escorrega. E eu achei que ficou muito bonito. A gente escolheu uma cor escura, porque, gente, piso granilhado demanda manutenção. Nossa, a terra aqui... Só que assim, gente, cor escura, mas não é de fato um piso escuro, tá? Ele é um cinzinha e olha só como ele fica no sol, quando bate sol nele. Ainda mais clarinho ainda. É que na época, quando eu fiquei em dúvida, a gente ficou em dúvida entre dois tons. Um tom mais claro que esse, e esse aqui ficou um pouquinho mais escuro. É, o outro era muito claro, era tipo um cinza... Isso, e aqui é assim, gente, tem que ser VAP toda semana, senão ele encarne mesmo. É natural, ainda mais com a nossa terra aqui, que é muito vermelha. E aí, ó, deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Esse ralo aqui, ele é um ralo lá da Escoar Brasil, tá? E aí, a gente escolheu esse modelo, ele tem 10 centímetros, né amor? 10 útil, isso. Isso, 10 útil. Com a borda ele tem 12. Com a borda ele tem 12. Ainda falta a gente fazer o acabamento aqui, com o rejunte tudo certinho, né? É, aqui, gente, ainda não rejuntamos, tá? Deixa eu aproximar para vocês, ó. Falta colocar o rodapé, que o rodapé vai ser embutido. Aqui tá até sujo, já tem que limpar de novo, mas ainda não rejuntamos. Só isso que falta também. Isso, e colocar o rodapé. A gente tá esperando colocar o rodapé para poder rejuntar. E aí, esse daqui a gente tem 50 centímetros, e eu preferi colocar esse ralo ao invés daqueles ralos redondos, né? Para a gente ter uma área maior de escoamento, porque o corredor é grande. Agora, uma coisa, gente, que eu não testei ainda, eu vou testar junto com você. No quê? Calma, ai, calma. A caída? É. Ô, meu amor, não se preocupa não, já choveu pra caramba esses dias. Mas eu não vi. Ah, se tivesse... Eu não vi caindo. Ah, tá. Coisa boa aqui, coisa... Oi, outra, com um copinho desse daí você não vai conseguir... Ah, dá pra ter uma noção. Não dá. Dá. Você vai lá de trás? Não, daqui só daqui. Não, tem que ir lá de trás pra ver se a água vem. Não, mas vamos daqui ver se a água vai. Não, eu me garanto, rapaz. Olha aí, ó. Nem molhou. Ah, não dá pra fazer assim o teste, né? Lógico que não, você tem que jogar um balde lá atrás, ó. Quer que eu pegue um balde pra você jogar? A gente pega a mangueira, tá mais fácil. Pega lá a mangueira, então. Então, pega a mangueira, gente. Espera aí. Nossa, o Thaís não tá confiando no meu trânsito, hein? Não é possível, né? Eu não conferi ainda isso aí. Rapaz, ó. Mas aqui, ó. Já pra mostrar pra vocês, ó. Ó a água lentamente caminhando aqui, ó. Percebam que ela está vindo, tá, gente? Vai demorar um pouco, porque é muito pouca água. Mas quando o Thaís liga a mangueira, aí vocês vão ver. Sença, sença. Ai, meu Deus do céu. O que foi, rapaz? Perdi. Nossa. Onde vai dar uma lavada no piso, né? Meu Deus. Não, não joga assim, não. Joga lá de trás. Vou jogar, deixa eu puxar a mangueira. Vai, puxa. Lavando o quintal. É, pode jogar em tudo aí, rapaz. Que eu me garanto, hein? É, vamos ver. Gente, eu vou aproveitar aí e já dar uma breve lavadinha aqui, ó. É, na verdade, se você vir trazendo a água ainda com a água... Ixi, aí que... Aí não tem erro, não. Vamos ver. E, ó. Ó a água caminhando, caminhando, caminhando. Estão vendo, né, gente? Ficou bom, meu amor. Parabéns. Rapaz, ó. Calma aí. Você fez a caída para esse lado aqui também, né? Hã? É para o lado de cair assim? É. Aí ele cai certinho aqui, ó. Ele cai bem na emenda. Ó. Lavando o quintal, gente. Pela primeira vez, ó. Não está pronta ainda. Que bom que aqui você não vai precisar nem de rodo, ó. É, gente, vocês falam assim, ah, Thaís, mas você está molhando e vai rejuntar ainda, né? Está chovendo esses dias. Por isso que a gente ainda não rejuntou e nem colocou o rodo a pé. É, está úmido por baixo. Tem que secar. Como vai chover amanhã, a gente tem que esperar ficar uns dias sem... Então não tem problema se eu estiver molhando agora, tá? Olha aí, gente. Vamos ver aqui como ficou a caída para cá. Ó, e legal que a daqui também cai para cá, né? Cai. Parabéns. Aqui eu também fiz inclinada, então a água daqui também tende a cair para lá. Muito bom, né? Rapaz, você desliga a torneira? Você acha que eu ia fazer o contrário? Cair da para o outro lado? Ai, meu Deus, não molha não, rapaz. Está calor? Vamos, vai. Sai de dar um banho. Liga a torneira aí. Nossa, eu não acredito que ela fez isso. Vem aqui no corredor e tem uma coisa que a gente esqueceu de mostrar. Gente, já temos aqui as nossas janelas. Eu já consegui fazer algumas delas. Ainda não finalizei essa aqui da cozinha. Mas daqui de baixo, a única que falta colocar o vidro é aqui da cozinha. Isso porque faltou algumas peças, né? Deixa eu tirar isso daqui para vocês verem melhor. Essa aqui já está com vidro, só que essas duas aqui não estão com vidro porque faltou uma borrachinha que eu tenho que comprar. Mas semana que vem já vai estar pronta. A da lavanderia já está prontinha. Ah, gente, olha só. Não encerra. Deixa os olhos dentro. Olha que céu lindo, gente. Está lindo. Falta colocar o arremate também, né? Mas, ó, prontinho. Legal. Aí aqui tem o tubulão para você... Você pode puxar por aqui ou também usar o tubulão. Muito bom. Muito bom. É, gente, está tomando forma, né, amor? Está tomando forma. Está tomando forma. E também tem uma dessas prontinha lá na frente da casa, que é onde a gente vai agora. Porque as nossas pedras estão lá. Então, bora. Amor, agora eu estou com uma dúvida. Vem cá. Ai, meu Deus. E se não só testa a água que eu joguei ou é suor? Não, é água. É água, tá. Você molhou todo, rapaz. Achei que estava tão calor assim. Está nada. Hoje está fresquinho. Está uns 30 e pouquinhos. Mas está fresco. Em compensação do que fez, a gente está fazendo calor na cidade de vocês. Porque aqui, esses dias, foi eleita a cidade mais quente do Brasil. É. Passou Curumbá, que é Mato Grosso e também é quente. Tcharam. Já está mostrando, amor. Olha lá, gente. A nossa janelinha espelhada. A gente instalou ela aí, nesses dias também. Foi muito legal, porque agora, na nossa fachada, só falta um elemento. E aí, a fachada está 100% pronta. E o elemento está aqui no chão. As nossas pedras. Aqui, a gente vai utilizar a pedra molê do Cerrada. Natural. Natural. Então, aqui, gente, vou pegar uma para mostrar aqui para vocês. Esse tipo de pedra é uma pedra natural. E ela é lá da pedra rústica revestimentos. E a gente achou muito legal, porque essa parte frontal, ela é toda irregular em todas as peças. Só que a parte que a gente vai fixar na parede, ela já vem cortada, facilitando a vida de quem vai instalar. Então, aqui, gente, é só colocar a argamassa e fixar. Olha. Prontinho. Essa é a pedra molê do natural, ó. E aí, eu vou mostrar de longe, para vocês terem uma noção de como vai ficar a nossa fachada. E depois, amor, aí você me filma, que eu só vou explicar o porquê que eu escolhi essa pedra, tá? Tem um motivo muito específico. E que é muito legal vocês saberem, ó. Aqui está a nossa fachada. Aí, a pedra vai ficar aqui, aqui e aqui do lado, ó. A viradinha. Essa viradinha que vai virar para a nossa porta, tá vendo? Essa parede aqui, que está com selador, né? Só que a gente vai desbastar esse selador aqui para poder fazer a aplicação da pedra. Agora, vem cá, para eu poder explicar para o pessoal porquê que eu escolhi ela. Tá, vamos lá. Gente, eu vou deixar uma foto aqui do projeto, do projeto inicial. Uma coisa que eu sempre quis com a nossa fachada, que eu sempre não tive dúvidas, que eu tinha certeza que eu não ia trocar de ideia, era a pedra Itam. Aqui, a pedra Itam é uma pedra escura, preta, com cinza, uma pedra vulcânica. Ela é importada. E aí, tiveram dois fatores que fizeram eu repensar na escolha dessa pedra. Primeiro, o custo dela era um custo muito acima do que eu estipulava, do que eu achava que ia ser, né? Mas, também, a gente tinha um outro fator. A nossa fachada é uma fachada poente. O que isso significa? Que o sol se põe na frente dela. O sol da tarde, o sol oeste, né? O sol desce ali. Isso, aqui é o oeste, o sol, e o nosso sol aqui é um sol muito quente. E, cada vez mais, a gente vem investindo em coisas que deixam nossa casa mais fresquinha, como foi a argila expandida lá em cima. Inclusive, a gente estava até fazendo um trabalho sobre argila. Isso. Quem não conhece argila, Cinexpan. Daqui a pouquinho vai sair um trabalho sobre eles, como foi com o reboco de gesso. Então, tudo que a gente podia colocar na nossa casa para ter um conforto térmico melhor, a gente foi colocando. E, agora que a gente está morando aqui na obra, eu senti muito, muito... Que a nossa fachada, ela realmente esquenta muito. Esse sol, gente, vocês não têm noção. O nosso quarto, que é a suíte, que fica aqui em cima, e o escritório, pegam todo o sol da tarde. E ficam cômodos, porque esse sol entra pela janela, que são dois vidros, né? São duas portas, os balcões. Ele entra ali pela janela e esquenta muito o ambiente. Muito, muito, muito mesmo. E aí, eu comecei a pensar aqui no home. Porque aqui, eu vim mostrar, amor. Aqui, é a sala de TV, barra jogos, barra seriado, barra esconderijo, barra refúgio. Barra tudo, ó. Gente, olha aqui. No Anderson. Agora, está cheia de materiais. Só que, o que acontece? Aqui, essa parede, ela vai pegar sol o dia inteirinho. Inteirinho, inteirinho não, né? Toda parte da tarde. E como a gente quer um cômodo mais gostoso, mais aleijado, inclusive, você sente aqui, amor? Está gostosinho, né? É... A pedra escura... Vamos andar pra fora. Uma pedra que seja uma pedra escura, ela vai absorver mais calor que uma pedra clara. Isso acontece com as cores que a gente utiliza na fachada. Então, por exemplo, na parte da nossa suíte, do nosso escritório, eu coloquei uma cor mais clara, que é esse cimento esquimado na cor tapete de juta. Por que eu não quis colocar um cimento esquimado mais escuro? Porque quanto mais escura for a cor, mais ela vai absorver o calor. E é o que a gente não quer aqui. Não quer. Então, eu comecei a pensar na possibilidade de usar uma pedra clara na nossa fachada. Mais um clara que combinasse com o estilo que a gente queria. Foi quando eu achei a pedra moleta natural. Essa aqui, ela vem lá em Minas, da Pedra Rústica Revestimentos. E aí, eu achei muito legal essa parte de vencerrada, igual o Anderson falou, né? E essa pedra absorve o calor bem menos, bem menos do que uma pedra escura. Por ser uma pedra natural, absorve um pouco, mas tem nem comparação. Vou ver se eu consigo utilizar uma argamassa. Sabia, amor, que tem argamassas que são repelentes de calor? Nossa, a gente tem que precisar dessa. Que são termo... termo... não termo... tem termoacústica também, mas é termo... Termodinâmica? Não, é... Eu não sei. É... que diminui a temperatura, sabe? Que não absorve tanta caloria. Então, a gente tem que pesquisar e fazer isso aí. Pesquisar. Então, conta pra mim se vocês... o que vocês acharam dessa mudança. Vou deixar a foto do projeto antigo e a foto do novo projeto. Eu vou ser bem sincera. Eu gostava muito da pedra, então, a pedra mais escura. Mas eu tô muito curioso pra ver como vai ficar. Eu acho que a nossa fachada vai ficar mais leve. Eu sempre quis uma cor mais clarinha. Eu achei que a cor escura, ela carrega demais. Como a gente já tem muito preto aqui, vamos pra fachada de novo. Como a gente tem muito preto na nossa fachada... Tem muita cor escura aqui, os nossos pilares, tem muita coisa assim, gente. As platibandas e os pilares não vão esquentar nossa casa. Porque só fazem parte das platibandas, né? É. Aí vocês podem ver que toda parte que a gente tem parede, eu fiz mais clara. É, ó. Aonde tem parede, é mais claro. Isso. Aonde é só platibanda, já é mais escuro. Mais escuro. Porque aqui não tem um cômodo interno pra aquecer. Exatamente. E é isso, gente. Fala pra você, pra gente, o que vocês acharam. Bora virar a câmera pra se despedir. Bom, gente, se Deus quiser, semana que vem tem muito mais atualização. A gente tá cada vez mais perto de terminar essa obra. Março agora, a gente faz quatro anos de obra. Às vezes a gente recebe várias mensagens aqui. Essa obra não acabou ainda? Ainda estão construindo? Cada pessoa tem seu tempo, né? O nosso tempo está sendo esse, fazendo tudo muito devagar. O piso foi o Anderson que assentou. Essas pedras... É, e também eu vou falar pra vocês. Eu não faço muita coisa também, não. Não, fazer muita coisa eu faço. Você é modesto, você faz muita coisa, amor. Você é modesto, você faz muita coisa. Faço o que dá, né? E essas pedras, gente, quem vai assentar é eu e o Anderson. Quer dizer, eu vou tentar fazer só. Se eu não conseguir carreir a sola por causa do peso da barriga do neném... Apesar que essa pedra não é muito pesada, tá? A gente vai fazer a preparação... Não, mas é complicado. É a altura. É, a altura eu não vou conseguir. A altura vai ser o Anderson, que eu não vou ficar em cima de andando. Em cima de cada não tem condição, né, amor? Mas em si, uma por uma, colocar não vai me dar tanto trabalho. Né? Né? Ó, linda. Não vai me dar tanto trabalho. Mas... É, o Anderson vai ter que me ajudar de qualquer forma. Nossa, tá calor, né, amor? Tá. Ó, falando em calor, gente. Tá um calorão aqui. Gente, então a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscrevam no nosso canal, que tá logo aqui embaixo. Mas não deixem de ativar o sininho, porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. Não se esqueçam também de seguir a gente lá na rede vizinha, arrobalar.cabral. Lá a gente tem a atualização de dinheiro da obra. E vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.